Olá, pessoal! Usar água quente para lavar o cabelo prejudica os fios? Isso é um mito ou uma verdade? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também no YouTube, Spotify e Podcast. Usar água quente para lavar o cabelo danifica o fio? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é uma verdade. Mesmo nos tempos mais frios, ou nos dias mais frios, deve-se evitar o uso de água quente no cabelo. Pode-se usar água mais morna. Ao contrário também, usar água fria não vai melhorar a qualidade do fio. A questão é a água quente. A água quente acaba removendo na lavagem diária uma quantidade excessiva dessa oleosidade dos fios. Então, quando você usa uma água muito quente, você remove muito essa oleosidade, as glândulas sebáceas do couro cabeludo vão entender, opa, está muito seco e vão despejar óleo ali no couro cabeludo. Então, o efeito rebote disso vai ser até mesmo um cabelo muito oleoso. Aí você entra num ciclo vicioso de remoção, achando que a água quente remove, e produção de óleo. Então, sem contar que o fio vai ficando ressecado com a água quente e mais facilmente quebrar disso. Então, usar água quente para lavar o cabelo não é uma boa ideia. Vai ser deletério. Usar água mais branda. E ficar atento, inclusive, com o ressecamento do fio. Porque o importante de tudo mais é quando você remove uma quantidade de oleosidade, é você hidratar muito bem esse fio e esse couro cabeludo para que o couro cabeludo não entenda que está seco e vai despejar óleo naquela região. Tá jóia, pessoal? Espero ter tirado as suas dúvidas. Mande seus comentários. Marque seu amigo ou amiga que deve saber deste conteúdo. Até mesmo que através das suas dúvidas que a gente gera o nosso próximo conteúdo. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.